É 43, meu corpo cabece, é 43, o meu peço aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. Tem alguém que só quer ajudar, sem querer nada em troca, que só quer se doar. Alguém que tem o jeito da gente, mas que é diferente e só quer trabalhar. Esse homem é Paulo Carles, um prefeito decente, com o futuro que merece. O Carles, seu nome é trabalho, é renovação, ele vem com a Boa e a Seara e vem pra fazer a transformação. É 43, meu povo com Carles, é 43, o meu peço aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. O Carles é progresso, é saúde, é educação, é menos política e mais trabalho, ele vem pra fazer a transformação. É 43, meu povo com Carles, é 43, o progresso aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece. É 43, o progresso aparece, é 43, assim o grupo cresce, é 43, nosso povo merece.